Música Eu vi um bama sujo de lama E na lama é vida sem você, sem trabalhos O corpo fraco de sofrer com te morrer Viver O corpo fraco de sofrer com te morrer Música Eu vi um bama sujo de lama E na lama é vida sem você, sem trabalhos O corpo fraco de sofrer com te morrer Música 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 Música